O Senhor está perto da pessoa que o invoca Todos os dias averem vencer, entre o lado da sua porta Grande ação, eu não te digo que o amor Ninguém pode sentir sua alegria O Senhor está perto da pessoa que o invoca O Senhor está perto da pessoa que o invoca